Você diz que eu não presto Naquela hora você avança de luz e me derrota Parece até que eu sou o tiragosto Mesmo contra agosto você me deseja Mesmo que seja por algum momento Por um sentimento de amor me beija E eu não perco a oportunidade Porque na verdade só naquela hora Você me enche de prazer a vida Você bem me usa, você me devora Naquela hora, naquela hora Você abusa, me usa e me devora Naquela hora, naquela hora Você abusa, me usa e me devora Você diz que eu não presto E que sou resto de amor jogado fora Mas quando chega a hora que você precisa de mim Você abusa, me usa e me devora Naquela hora, naquela hora Você abusa, me usa e me devora Naquela hora, naquela hora Você abusa, me usa e me devora Parece até que eu sou o tiragosto Mesmo contra agosto você me deseja Mesmo que seja por algum momento Mesmo que seja por algum momento Por um sentimento de amor me beija E eu não perco a oportunidade Porque na verdade só naquela hora Você me enche de prazer a vida Você bem me usa, você me devora Naquela hora, naquela hora Você abusa, me usa e me devora Naquela hora, naquela hora Você abusa, me usa e me devora Naquela hora, naquela hora Você abusa, me usa e me devora